O ofício de trevas é uma das mais tradicionais e belas cerimônias da Semana Santa. Em São João del Rei, a solenidade é considerada parte do patrimônio cultural da cidade. O rito é composto por um conjunto de 15 salmos, que celebram a salvação e ressurreição de Jesus Cristo. Quando nós celebramos a salvação do ofício de trevas, o que nós fazemos, nós mantemos uma tradição, sim, aqui da nossa igreja local, mas também de toda igreja. A igreja, no passado, antes da renovação litúrgica, antes do Conselho Vaticano II, já fazia também essa celebração do ofício de trevas nos conventos, nos mosteiros, que é a recitação ou canto gregoriano dos salmos, das leituras proclamadas, num conjunto, então, de 15 salmos. E hoje também, então, nós fazemos aqui essa recitação dos salmos, cada três salmos, a leitura da palavra, cada três salmos, a leitura da palavra. E assim, um conjunto de 15 salmos, em que nós proclamamos, nesses salmos e nas leituras, aquilo que é a ação salvadora de Jesus, seu sofrimento, sua morte e cruz. E apontamos também para a ressurreição, para a vitória. Durante a cerimônia, 15 velas são apagadas no final de cada salmo. A última vela, escondida atrás do altar, representa a luz da ressurreição de Jesus Cristo, que ilumina toda a igreja. E todo esse cerimonial de ir apagando as velas daquele grande candelabro, são 15 salmos, então são 15 velas. Então, vai se apagando a cada final de salmo, as velas, deixando a última acesa, aquela última acesa representa o Cristo. Quando se canta os versículos últimos do cântico do Benedictus, aquela última vela que está no ápice do candelabro, ela é tirada por uma corte, ela é escondida atrás do altar. Aí, a igreja está toda em trevas, escuridão. E na medida que se torna tudo escuro, nós batemos os pés no assoalhado da igreja, mostrando que aquele momento é o momento da morte de Cristo. Mas, de repente, o acordo levanta aquela vela acesa, mostrando que o Cristo está ressuscitado, está vivo. E se acendem novamente as lâmpadas da igreja e da catedral. Na Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, a emoção e o encanto dos fiéis. Para a gente que é católico, a Semana Santa tem todo um simbolismo muito mais importante de qualquer data do ano, né? Que é a paixão de Cristo e a ressurreição no domingo. Então, a gente faz questão de participar de toda a festa, de toda a comemoração que a igreja proporciona nessa semana. Por causa da cerimônia, da beleza da cerimônia daqui, que ela já veio e já me contou da beleza que é. Ah, é muito importante. A semana toda, né? A gente está sempre assim... É uma semana especial que só tem uma vez no ano. Então, eu acho importante que essa semana seja dedicada a Deus, por tanto que Ele fez para nós, né? E é um momento, assim, de a gente estar presente com Ele e fazer uma introspecção. E a cerimônia aqui de São João del Rey é muito especial, que é muito diferente. Ela é muito tradicional, foge de tudo que a gente vê por aí em outras igrejas.